Fala meus amigos, uma das coisas que você vai aprender nesse vídeo aqui, o que que é? É o como que você deve fazer quando você compra um motor novo. Tem uns esquemas que nem eu sei muito bem, tem umas medidas de óleo que tem que fazer, uma quantidade de horas que você tem que deixar... Ah, eu não sei, ele vai explicar agora, tá? Esse motor aqui é o novinho que eu tô comprando pra ser o sobressalente pro Rudá, que é esse veleiro aqui, que tá valendo aqui, ó, sorteio, sorteio agora. E além de todas as outras coisas aí que ele vai ganhar novo, tem esse motor aí, também novinho, a gente colocar ele de backup, tá bom? Então já vai deixando o like, se inscreve também, se você não é inscrito e vamos ver se a gente vê umas paradas legais aqui. Ah, olha aqui, ó. Toma, será que a gente ganhou esse? Ganhou esse, ganhou esse. Ah, e tem mais uma do 15 ainda. Ah, e vou comprar também uma privada elétrica. Hein, amor? Uma privada elétrica. Ah, que legal, isso aí nem eu sabia. É, então fica aí, vamos ver. Quando a gente vem nessa loja, o Pablo precisa de tudo, irmãos. Olha, eu tô precisando saber do que, mas é pro outro barco. Ah, eu não vou falar o nome dessa loja, porque ninguém tá me pagando nem dando nenhum desconto. Então eu só vou mostrar e você fica aí. Ah, isso aqui, ó. Alarme de inundação, olha que legal. Legal, né? Legal. Aqui tem que desligar. Bomba de porão, preciso de um desses, mas eu queria o outro. Olha, esse é legal, eu não sei o que que é, mas... O nosso não dá pra ver mais os desenhos. O nosso não dá pra ver mais os desenhos. O nosso não dá pra ver mais os desenhos. Olha, esse aqui é da hora, Dario, até aqui, hein? Ah, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Ah, tem várias coisas legais. Tantinha, amor. Ó, amor, vamos pegar uma dessa aqui pra... Pra chata. Pra nossa chatinha. Deixa eu ver quanto tá. 130 pau, bicho. Como é que você vê na internet? 129. O freto sai caro a causa do peso. Por isso que ela é a menorzinha. Se você for andando aqui, ó. Olha a diferença. A diferença. Diferença, diferença. Pô, não fala por cima de mim, não. Essa é de inox. Mas vai bonita. E cara pra caceta. Ó, pra você ter ideia, uma dessa, ó. 1.250 reais de 3 quilinhos. Essa aqui faz o mesmo efeito. Só não é bonita. Isso aqui é só pra enfeitar a pro do barco. Ó, quis dizer que o que faz o mesmo efeito é o material, tá? Eles são dois tipos de âncora diferentes. É uma bruce e a outra é rock, né? Então é diferente as âncoras. Uma é mais melhor que a outra. Mas o que eu quis dizer mesmo é o material. Material, não precisa ser de inox. Vamos lá falar com o Elton lá, ó. Vamos falar com o Elton no negócio do motor lá, vamos lá. Ah, não, ele tá atendendo um outro cliente. Ó, amor, o que a gente vai pegar é um daquele Jabzco. Jabzco elétrico. Jabzco. Dá um feio, né? Ó, amor. Jabzco. Eu já te dei um monte de imóvel já pra casa. Tudo é uma máquina de querer. Tá doido, mano. Quanto tá ali, você que enxerga? Não enxerga porque tá arriscado. Olha o que ela quer, ó, privada. Um porta-pote. Mas um balde serve, um balde. Um balde, daí comprei só uma carroça. Feche o xixi no balde. Ih, ué. O Elton, tá bom? Ó, você não quer aparecer, eu não vou filmar você não, tá? Só um xixi apareceu. Vamos lá, vamos lá. Depois o cara me cobra a Royal. E aí tudo bem? Vamos lá, o patrão mandou assistir na folha pra gente assinar, né? Pra gente fazer vídeos, vocês... Aqui não faz. Ah, sim. É no mesmo dia o rapazinho já veio, já... Direito de imagem, essas paradas? É, a gente não gosta não aqui. Eu gosto, né? Fazer o quê? Ó, esses dois, olha, é... Vem junto? Vem junto. Ah, legal. Daí eu queria até que você explicasse aquele lá que você... Você falou lá que tem que pôr o dobro de óleo, não sei o quê. É, normalmente, vamos lá, normalmente o... A mistura pro óleo dois tempos é assim, é 50 litros de combustível pra 1 litro de óleo. É uma mistura padrão. Um inteiro desse? Vai marcando isso. 50 pra 1, até que os outros falassem 50 pra 1, é uma mistura padrão. Tá. Aí esse aqui você vai ter que dobrar no começo pra fazer o amassamento. Então eu ponho dois pra... Ou seja, 25, 25 ou... Dois litros pra 50 ou 25 pra 1. Ah, pode crer. 25 litros de combustível e 1 litro de óleo. Tá, que eu sou meio burro, eu tenho que escrever, cara. Eu esqueço. Eu vou calcular pra você ali pra ver quantos que vai dar... 400ml. 400ml e um tanquinho daquele. Aí o gaio é que pra medir nisso aqui é uma bagunça, né? Eu preciso dizer aqui, ó. Aí tipo, aí eu vou pondo. Aí, na hora que chegar aqui... Aqui tem 1 litro, tanto é que ele tá... Tá cima ali também tá meio branco. Certo. Ainda que ele tem 1 litro. Aí você vai baixando... Até chegar aqui. E no caso aqui, como você vai usar 400ml, aí você vai ter que deixar aqui, ó. 600ml. Ah, então. Entendeu? Seria os 400ml que... É isso que eu sou burrão, cara. A minha cabeça só funciona pra outras coisas. Pra número é uma bagunça. Aí essa capinha é a dele. Capinha dele ou do 15ml eu vou pegar ali pra você ali? Ah, obrigado. Obrigado. Boa. Aí eu vou querer pegar também a privada elétrica que eu tinha falado pra você. E talvez umas outras coisinhas aí. Tá bom. Tá? Aí esse aqui você vai ativar lá. Isso, vou ativar ele. Eu não posso entrar lá pra gravar, né? Posso? Opa, legal, legal, legal. Aí, meu. Saindo da caixa novinha. Aí só pro pessoal saber. A ativação é tipo a garantia do negócio. Isso, a ativação é... Na verdade, a ativação aqui. Você vai... Como se fosse um motor 4 tempos, você vai ter que colocar o óleo no cárter pra ele lubrificar o motor. Ah, certo, certo. A ativação vai ser isso aí. É a mesma coisa. A garantia saindo da loja aqui, você já vai ter a garantia. Fazendo as revisões periódicas. Certo. Depois eu vou explicar as referentes as revisões. A Mercury é uma vez por ano. Ah, tá. Então daqui a um ano você vai ter que fazer a revisão. Tá bom, tá bom. Tá bom? E aí eu vou te explicar onde que é a opção autorizada da Mercury, tudo certinho. Beleza, beleza. Beleza. Tudo novo é da hora, né? Aqui vem um cordãozinho sobressalente. Beleza. Ah, jóia. Aqui o... Cada fiera de puxar. Beleza. Aqui é o corta-corrente também sobressalente. Legal. Beleza. Os caras nem viam mais a molinha vermelha. E aí aqui vai vir o kit de chave. Ah, beleza. E aqui é o... A tampa do tanque. Ah, dá pro externo. O interno. Esse é o externo. Acho que esse deve ser 10 litrinhos no máximo, né? Eu acho que é 10 litrinhos. Se for, não? 12 litros. 12 litros. Boa. Mas quando você vai colocar o óleo, faz sempre com 10 litros. Pra você ter um cálculo legal, fácil. E pra não ficar também vazando, né? É verdade. Se não sai pela... Beleza? Ele já vem prontinho, tá? Legal. Os conectores aqui. Certinho. Show. Lindo, lindo. Da hora, né, amor? Da hora. Novíssimo, ó. Ninguém peidou nele ainda. Ninguém xingou ele ainda. Ninguém xingou, amor. Ninguém xingou ele, nada. É, ninguém falou que merda, aqui não funciona. Ninguém. Ninguém falou ainda. Acredita? Ah, aqui, ó. Olha o canto. Ó, vem o terceiro ninho. Você ajuda aí, D'Antoni? Eu li a gente, sim. Já vem até a bateriazinha. Primeiro, tipo, um. Pior que tá no máximo, hein? Aí, foi. Desculpa. A CIDADE NO BRASIL 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 A MINUS Essa está aqui e a do cinco está aí. Boa! E amanhã eu posso passar lá a qualquer hora? Qualquer hora, o Ricardo já está ciente lá, o Eduardo também que é o dono. Só levar lá, qualquer um deles que estiver lá ele já mexe para você. São três metros aqui. Ele vai fazer rapidinho. É, não, estou ligado. Essa meia hora que eu fiquei aqui, ele... Ele em dois minutos. Dez minutos lá e já. Já tinha feito. A gente tem um Etios, mas ele tem... a alma dele é de uma caminhonete. De uma caminhonete. Pagar a frente por aqui. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu. Bom, é isso, doido. Tá bom? Se você está participando ou ainda não está, participa de novo. Está aqui, olha. Quanto você vai deixar a vida para o público? É o 24º projeto, tá bom? Por R$1,97 esse barco pode ser seu. Comprar mais de R$21,90. Tá? Mínimo dez números. Dá R$19,00. Não sei o que. Está aqui, olha. Tudo novinho, olha. Só aqui, amor. Tem... Acho que uns R$12,000 aqui. Só aqui. Aqui... Sete conto. Sete sei lá o quanto. Mais R$2,600. Para cagar elétrico. E é isso aí. Tá? Olha, lembra de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo. Comenta aí. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, valeu. Tchau.